As coisas não precisam de você Quem disse que eu tinha que precisar As luzes brilham e eu vi de galo Não precisam de você Os dois irmãos também não precisam O Hotel Marina quando acende Não é por nós dois Nem lembra o nosso amor Os inocentes do Leblon Vocês não sabem de você O farol da ilha O sol gira agora Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Eu disse Outros olhos e armadilhas 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 E o farol da ilha procura agora Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Pois eu disse outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas As coisas não precisam de você Outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas O que é isso?